Eu sei o que elas querem baby, pra acabar com a gente baby, pra acabar com a gente baby, essas beats metem baby, acredita nelas baby, como que isso aconteceu, ontem eu te chamava de amor, hoje eu te chamo de ex, eu sei o que elas querem o clube bar, localizado no centro de São Paulo, e mano, eles tem um espaço maravilhoso aqui, pra vocês poder tomar uma, comer, se divertir, temos também o general na parte da frente, que é uma barbearia linda, tem um espaço de lazer maravilhoso também, o pessoal tá fortalecendo nossa live aqui, certo mano, de coração aí mano, obrigado, temos também aí o pessoal mano, isso é louco mano, tô empolgado pra caralho, porque vai vir uma final agora, aqui mano, cabulosa, tá ligado mano, final cabulosa, são duas representatividades muito fortes, cada um no seu estado, Rio de Janeiro, Alan, freestyle há mais de 10 anos, tá ligado, fez muita história mano, ganhou as maiores competições da época, e tem voltado com tudo, decidiu voltar pras batalhas, tá ligado mano, um cara que tá se dedicando hoje, exclusivamente pro rap, conversei bastante com ele hoje mano, conheci da sua vida mano, foi algo realmente assim, tipo, tocante ver como que o rap nunca vai morrer dentro das pessoas que amam fazê-lo, tá ligado, então mano, da hora demais, e o Nicolás mano, que pô, dominou a BDA digital, tá ligado mano, durante a quarentena o Nicolás Walter foi o MC mais atuante, a distância, e alegrou todas as nossas segundas velho, então eu tenho o maior respeito aí por esses dois MCs mano, dois MCs de alto nível, que merece estar aqui nessa final da BDA 212, então recebam com muito carinho aí mano, uma salva de palmas, Alan e Nicolás Walter! Boa sorte rapaziada! Nicolás Walter começa! 30 segundos, quem batalha meus amigos? Vamos que vamos galera de casa! Quero ver com vocês! Quero ver, quero ver! Sangue! 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 Oh, 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 oh! Tranquilão, contextualizado, sigo sempre, tô fundamentado, desse jeito nada irritado, Alan perde vai para o alumbrado. Vai dar uma chorada lá no canto, vocês sabem que eu te mato, agora já prossigo. Esse é o dreadlock, choque muito louco de ter essa batalha comigo, sempre trazendo argumento convicto, sabe do meu mano que eu não tô invicto, só que eu vou te matando de modo ininterrupto, tipo eu sigo meu ciclo, sabe que eu chego do nada rimando e nunca aguardo mágoa. Tipo Freud, eu vou te matar pra entender a teoria do ciclo d'água. Sabe que eu chego de mato de louco, sou proficiente, tu pode ser o resultado de um rio, digamos que eu esteja na nascente, trazendo sempre a vertente. Tipo, eu tô qualificando uma parada que já tem qualidade de qualificação pra tá atuando, mesmo sem palco, tô no tapete. Coisa de vida, virou GTA, em vivo, na volta e rima sem macete, sempre solto, vamo chegando, mano. Sabe que agora eu te encho de tapa, eu assisto teus vídeos desde o momento da Lapa. Só que agora mudou, né mano, mandando no instrumental, o ator do filme que eu me olhava dar lugar pra eu virar o ator principal. 3 segundos ao outro, ei, 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 ei. Sabe por quê? É tipo assim, ó. Você falou que é o ator principal no improvisado, mas na real só mando rima clichê do alambrado. Essa rima, meu mano, nem foi tão crazy, na moral, em 10 anos ouvi mais de mil vezes. Fora isso, tu tá achando que é o Tupac, tá rimando rapidão, mas não exerce um ataque. Tranquilo, não é tapete, te amasso no cimento, e isso aqui não é batalha do conhecimento. Se fosse, quem sabe, você teria chance, espera o beat volta e eu venho que nem avalanche. É isso, Nicolas, em terras agrícolas, infelizmente mano, suas rimas não vincula. É tipo ridícula, quebra o tom clavicular, acho que você não tá na perpendicular. Então se diga só porque o Alan é paralelo, ele exerce o seu ataque e te ganha com papo reto. Sabe por quê? Fala do meu cabelo seu bucha, pinta o seu de louro o mundo mágico da Xuxa. Isso aqui é rua, isso é sagacidade, rimo pela minha cidade, hip hop é de verdade. Eita danado! A Nicola Valde da Silva atacou, Alan respondeu. Galerinha de casa, 30 segundos para você interagir com a gente e seu jurado da noite. Bora! Participem! 4 anos, vamos soltar em breve a data oficial, certo mano? E pô galera, vai prometer muita coisa que vai acontecer de irado nessa festa, velho. Então aguardem novidades. E o que temos de convidado, mano, é um dos nossos patrocinadores aí, a Dega Best Drink, mano. Obrigado pela presença, irmão. Tamo junto de coração aí. Um dos nossos apoiadores, tá ligado mano, da festa. E estamos buscando também novos patrocinadores. Se você quer chegar com nós na festa da BDA 4 anos, tem uma empresa, mano. Tem algum corre que você fortaleça. Mano, chega com a gente aí, mano. Tem os contatos aí nos nossos Instagrams, beleza? Tamo junto e bora que bora! Galera de casa foi com o Alan. Jurado, Lauro! Quem levou primeiro? 1 a 0 Alan! Terminou! Começa! Aê, aê! É disso que eu tô falando! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Aê! Aê! Que vai morrer! Aê! 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 Vé assim, vé assim, no jantão. Primeiro round, o Nicolás não atacou, né não? Quem entende de batalha é a estratégia do peidão. Eu não sei se ele quer manipular a plateia. Ou se ele não atacou porque a mente é sem ideia. Então se liga, na sua cabeça vem escrito o verso. Você rima bem mal, o Alan rima o inverso. O avesso do inverso, o inverso do avesso. Ao invés de seu universo, homem não tem seu preço. Homem tem o seu valor, a mão sente a sua dor. Faz seu rap com amor, faz seu rap sem pudor. Você fala que é o quê? Nessa rima sem ataque. Não posso nem te responder nesse toque do atabaque. Já falei, Nicolás, suas rimas são ridículas. Quero responder, mas não lembro o que tu falou. Sabe por quê? Você até rimou bem, bem lápido. Mas eu que chego com a massagem aqui, sei que foda-se. Tu erra grande lápido. E aê! 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 Alambrada pra mais 10 anos, é! Isso que eu tô vendo. Aê! Isso que eu tô vendo. Se tu escuta há mais de 10 anos, por que perde tempo respondendo? Eu não tô entendendo nada, pois eu tô no clima. Tipo o cara que tem um carro numa ladeira que vai pra baixo tentando mudar a ladeira pra cima. Não faz sentido? Aê! Aê! Tá ligado? Os manis já espantam, por isso agora eu já metiando Esse cara falou até de rícolas, ridículas, clavículas Mas ele tá chapadão de vinho dentro de uma das várias vinícolas Por isso que eu tô rimando, também tem o vocabulário E pra poder fazer várias rimas com várias palavras eu não preciso decorar o dicionário Eu mando flipada até no bumbap, tá ligado o que eu tô dizendo Porque independente da batida eu sigo o meu próprio tempo Essa tua voz eu não tô entendendo, eu tô te dizendo Tua garganta tá raiada, tá fumando o máximo inteiro ao mesmo tempo Olha só o que eu tô fazendo tranquilo, tá ligado? Então pode crer Esse cara tá chapadão fumando o próprio dread, sem querer Ai 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 Vamos pra esse round, galera Ai mano, eu tô me sentindo na praça, certo? Cheio de jeito Imagino que tem mil pessoas aqui, mano Eita porra Eita saudade da desgrama, hein? Cê é louro, José? Eu tô sentindo essa vibe aí de casa, mano Todo mundo aí, mano, obrigado de coração Participe com a gente da votação, certo? Bora que bora! Tem caneca, tem cordão, tá ligado, mano? E tem as blusas novas, mano Tem a, assim, a canguru com gorro Tem a lisa, tá ligado? Então, mano, vários produtos novos pra vocês aí, certo? Ó, tem aqui, ó Eita Tem chinelo também, mano, ó Esse chinelo é refletivo, mano Fala comigo, chinelo refletivo da BDA Disponível, tem outro modelo também Então, mano, tamo junto, cachorro Pai tá quitado E aí? Galera de casa foi com o Nicolas Walter Jaffari Terceiro round da casa Chegamos ao grande momento O último round da BDA 212 Onde será o definido campeão Que vai levar 100 reais através do TV na batalha E o forte cabelo aqui no general, mano O requintado Agradecimentos especiais 3, 2, 1, Clube Bar General E aí a Best Drink também A Dega aqui, mano Bora que bora! Que começa! Eu Fico lá na verdade Silva 4, 2, 2, 2, bate e volta! Yo, yo Oh Yeah Oh Mano, mano Bando no bebê antes da idade Como se eu pudesse me emancipar E na verdade, mano Você tá ligado agora Eu sei que eu vou ganhar do Alan Cipar Só que nesse caso Eu vou te bater no tanto quanto posso É meu mano Agora com o Danfumar Porque na verdade eu tô em frente no caso Steven Spielberg Caralho, é o próprio avatar Olha bem pra ele Só faltava ser azul Você tá ligado ouvindo o Rio Grande do Sul Rimando tanto quanto posso No todo cabumila tipo Jayalu Porém, tô sussurro Rimando tanto quanto devo Você sabe Pagulho tá doido Eu vou rimando Parece The Walking Dead Quem ganhar vai ganhar um corte de cabelo Mas aí, babiaria Vocês trabalham com dread? Entendido Tu quer ser engraçadinho Mas na verdade O Alan acha o teu papo de otário Quem tem preconceito com cabelo Não é cabeleireiro Na verdade é ele todo bolsonado Então se liga só, meu mano Eu rimo pra caralho Te quebro com o meu vocabulário Então se liga só Porque eu te explico Como é que se faz Enquanto eu rimo no luteinaralho Você pensa Ele responde a rima Clichê Ele quer que se foda Quem improvisa de verdade Chegar na batalha Não responde uma Responde a porra toda Eu te ensino Porque eu tenho improviso de verdade Tenho a minha sagacidade Pode até falar mal Do meu freestyle Da minha voz Mas nunca falei mal Da minha cidade Não falou da tua cidade Tá tranquilo Humana Você sabe que eu te mato A rima não é de funda Você tá ligado Que eu perguntei do dread? Não é preconceito É apenas uma pergunta Por isso que agora Eu vou ter que te falar Para que a resposta Bola dona para contra Atacar Ele falou que responde todas Mas não respondeu A rima do avatar Porque você falou Dessa rima do avatar Se fosse jiu-jitsu Alain ia te engravatar Você rima mal Alain tenta nem responder Você fala Ele pensa Ah tá Enquanto você fala Do meu cabelo Na real Eu quebro a sua Cora, pico Eu penso Nem responder O cara quer falar Do meu cabelo Conheça Piro Caralho, mano Ele falou Que vai me engravatar Sendo o que é O Rio de Janeiro Sem ladáia Sem maracutaia Eu gosto de timaia Tuleme é um pontapos Com o escritório Na praia Então tô tranquilão Rimando da melhor maneira Você tá ligando Mano, a rima agora Já é louca Ele tá se enforcando Com cobras e lagartos Ao mesmo tempo Que ele faz caras e boca Você não gostou Da rima do avatar Que vai engravatar Então vou descer O nível pra tu É tipo lá no sul Me chama de avatar Que eu vou falar Que eu te macho Meu instrumento azul É isso Se você gosta É isso que você gosta É o meu manual A rima ou a guerra Você foi Ei, tá tranquilo Você sabe que acompanha O avatar há vários tempos Por isso que eu mantenho Minha ideologia Imagina tu olhar O cara que é gigante No pistário Enxergar na tua frente E mandar pederastia Mas tô tranquilão As cartas tão na mesa Falou de peça azul Meu mano com certeza A mina que pegou esse cara Falou pra ele mostrar Peça azul Uma frutinha framboesa Na verdade o Alan É rato do esgoto Teu papo é escroto Escolta um no piro dos outros Acho que você é um porco E depois dessa rima Você já tá morto Quer falar da voz do Alan Mas o Alan É rap brasileiro Representa o nacional Prefiro ser boajouca Com rap original Do que ficar editando Espirro paga pau Uou Mano, what the fuck What the fuck, man Que porra é essa, mano? Aí, família Final grandiosa, mano Dois monstros Do sagrado rap Aqui brasileiro Nicolas Altena Tá com o Rio Grande do Sul E o meu mano O Alan Rio de Janeiro Respondeu Parabéns aos dois Inicis, mano Histórica, velho De verdade É, mano Tá emocionado aqui, Ladrão Tá emocionado aqui, Ladrão Vamos lá Galera de casa Foi com o Nicolas Walter Eu quero saber Do meu mano Lauro Quem levou o terceiro Parabéns, Nicolas Campeão da noite Parabéns Nibas Walter Campeão da noite Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby